Olá, este é o Boletim UFPR dessa semana e essas são as principais notícias da Universidade Federal do Paraná. Hoje é um dia muito importante para a UFPR. Começou nesta terça-feira, 10 de setembro, a partir da meia-noite, o primeiro turno da consulta pública para a eleição da nova reitoria na gestão 2024-2028. Professores, estudantes, técnicos administrativos em educação e servidores RJU do Complexo Hospital de Clínicas devem verificar até amanhã, 11 de setembro, às 19h, os seus acessos ao e-mail institucional para poderem votar. Lembrando que é crucial conferir se usuários e senhas de acesso estão corretos. Você pode acompanhar os tutoriais de votação no QR Code que aparece na sua tela. Conforme a Comissão Paritária de Consulta, a CPC, todos os eleitores em situação regular receberão por e-mail um link para a urna eletrônica digital, além de outras orientações e informações pertinentes. Então, é hora de exercer a cidadania universitária e contribuir com o futuro da UFPR, esse futuro que está nas nossas mãos. Abriram ontem as inscrições para o Winter Summit 2024, primeiro e maior congresso de investimentos para jovens do sul do Brasil, que acontece no próximo dia 21 de setembro na PUC Paraná, em Curitiba. Os ingressos são gratuitos e estão disponíveis no QR Code logo aqui abaixo. O evento contará com a presença de palestrantes renomados do mercado, trazendo temas essenciais para se aprofundar no universo dos investimentos. O Winter Summit é uma iniciativa que surgiu em 2023, vinda de dois alunos egressos da Liga de Investimentos da UFPR. Este congresso conta com parcerias das universidades de Curitiba, além de todas as ligas de investimentos e finanças da cidade e empresas juniores. Para maiores informações, você pode acessar o site www.wintersummit.com.br Acontece nesta quinta-feira, dia 12 de setembro, o Encontro Nacional de Cognição e Artes Musicais, o INCAM 4. O evento será no auditório do Departamento de Comunicação da UFPR, das 8 da manhã às 18 horas. O INCAM 4, que teve abertura hoje e que vai até a próxima sexta-feira, dia 13, traz temáticas da Psicologia da Música, Cognição Musical, Neurociência da Música e o Desenvolvimento de Habilidades Musicais. Se você se interessa por algum desses temas, poderá assistir presencialmente a todas as atividades do evento de forma gratuita, promovido pela ABCM, que é a Associação Brasileira de Cognição e Artes Musicais. Para mais informações, acesse o QR Code logo aqui abaixo. Agora, olhem só que notícia bacana. A empresa Brasil de Comunicação, a ABC, divulgou no último dia 5 o resultado preliminar dos projetos selecionados para a próxima etapa do Prêmio ABC de Combate à Desinformação. E nas categorias Plataformas Digitais e Televisão, a UFPR concorre com o post do Instagram As Mentiras que Contam sobre a Universidade Pública e com o programa Ciência, aqui da UFPR TV, vinculado em 30 de setembro de 2022. Com o título Cuidado, Você Pode Estar Sendo Desinformado, a produção da UFPR TV mostrou como pesquisadores da comunicação e da ciência política da universidade estão estudando o fenômeno das chamadas fake news e de que forma buscam compreender a construção dos processos de desinformação pelo viés científico. Os finalistas serão avaliados em outubro por um júri com representantes da ABC, das Secretarias de Comunicação e Políticas Digitais da Presidência da República, além de especialistas de instituições de pesquisa e organismos internacionais. A divulgação do resultado está prevista para novembro e a cerimônia de premiação acontecerá nos meses de novembro ou dezembro. Se você ainda não conferiu este episódio, é só acessar o QR Code aqui embaixo e fica desde já a nossa torcida pelas produções aqui da UFPR. O boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Grato pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima!